PSB Presidente, o PSB vai orientar o voto não Nós entendemos que uma reforma da Previdência é necessária Mas não uma crueldade como essa Não tem como ter uma reforma se você não tem uma sustentação forte por baixo E esse destaque visa corrigir o problema no corte, no percentual muito alto em cima das pessoas mais simples Foi nessa fileira que o PSB atuou dentro da reforma da Previdência Esse é o último destaque E eu aproveito para fazer menção aqui ao aniversário de 72 anos do PSB O Partido Socialista Brasileiro Quero parabenizar a condução do partido que está de encontro junto a sua história magnífica Quero dizer que eu tenho muito orgulho de fazer parte do PSB Quero parabenizar a condução da liderança do nosso líder Tadeu Quero parabenizar a condução do nosso líder maior, o Carlos Siqueira Que com muita firmeza vem conduzindo o partido mostrando seriedade e responsabilidade E nós temos orgulho da participação do PSB nessa deforma da Previdência E nós temos que主ing a condução do PSB E nós temos que ver uma espé Wiec